Não precisava se preocupar com o presente, mama. Sim, é, eu já expliquei pra Bruna e pro Júlio. Eles estão cansados de saber que a senhora não gosta de sair de casa. Sim, mama, mama, o que está havendo com o Guido? Sabe de alguma coisa, Dilsonvina? Ah, não, não, não. Ele só ligou pra dizer que vinha pra... Que vinha com a Loreta e Bambini. Férias? Mas que férias, filha. Guido nunca tira férias. E quando sai, a Loreta fica em São Paulo cuidando dos negócios. Mas eu não olho menor dúbio. Guido está escondendo alguma coisa. Olha, pode escrever o que eu estou falando, é? Teu irmão está me escondendo alguma coisa. Bom, os móveis a gente vende. E o que ficar, a gente põe num desses guarda-móveis. Mas, pai. Se a gente vai só passear na casa da nona, pra que vender os móveis? Oh, menino, você não pode falar isso na casa da nona, hein? Mama, Vitória, não pode saber o que está acontecendo aqui. E olha, e que isso sirva pra vocês dois também, hein? Pra todos os efeitos, nós estamos indo pro Rio de Janeiro de férias. E o papai aqui precisa descansar, porque ele está com o... Oh, Loreta, como se chama aquela doença que o teu irmão Dígio nasceu com ela? Estafa. É, é isso aí. O papai está com a estafa. Só isso. Bem entendido? Quer dizer, não confundir com falência, né? O papai não está indo descansar da falência. Loretta, olha o teu filho. O que que tem, na verdade? Bom, eu não quero que a Mama Vitória fique sabendo disso, hein? Na idade dela, isso pode ser um choque, a minha falência. E depois, eu sou um filho que pensa muito no bem-estar e na saúde dos mais velhos, hein? Aposto que o que quiseres. Esse segredo não vai durar nem um dia. A gente vai chegar lá, Mama Vitória vai ler na sua testa, pai. Mas, filho, está com uma fatia de carinho. Bom, mais dia, menos dia, vou ter que contar pra ela. Mas eu quero primeiro preparar o espírito da pobre velha, hein? Assim, com gentinho, com cuidado, piano, piano, entenderam, hein? Bom, mais alguma pergunta? Loretta, você podia perguntar pro teu excelentíssimo marido se eu posso fazer uma pergunta? Guido, olha, Guido, o meu irmão quer saber se... Não é, faz logo esta pergunta, Gigi, oh! Não precisa vir com essa frescura de usar sempre a tua irmã. Não se preocupe que o seu é o meu lugar na família, viu? Vai que você não quer que eu te dirija a palavra, no? É bom que não esqueça que eu fui convidado pra vir dentro desta casa. Convidada, você é o primeiro... Oh, o que que é? Esta é uma pergunta ou um romance? Oh, pera, pera, pá, não me grita com o coitadinho do meu irmão, hein? O que é que o coitadinho do meu cunhado quer saber, hein? Bem, eu gostaria de saber pra quando esta grande viagem pra cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Pra amanhã. Eu entrego a chave da casa e vamos embora. Mais alguma pergunta, caro Gigi, oh? Sim, caro cunhado Guido. Já que nós temos que ir, por que não vamos logo hoje? Já que nós temos que ir? Loretta, mas quem é que convidou ele pra ir embora junto com a gente? Guido, você está falando com o meu irmão. É uma pessoa da família. Ah, isso eu sei. Ninguém é mais família do que ele. Este come e dorme. Mas escuta aqui, mas o que você quer que eu faça? Que eu abandono este pobre desgraziado do meu irmão e do meu irmão da rua ao relento? Ou você quer que eu faça isso? Deixa, Loretta, deixa. Eu posso dormir debaixo de uma ponte. Tranquilo. De certo vai parecer uma pessoa canidosa aqui. Que me offerte gentilmente uma coda de pane. Guido. Mas eu aguentei ele esses anos todos, por que a final ele é meu cunhado. Mas a mamãe Vitória não tem nenhum parentesco com ele. Ah, ela não vai gostar de todo esse traste na casa dela. Ah, ela não vai gostar de todo esse traste na casa dela.